Os rodoviários que haviam programado uma paralisação para amanhã decidiram voltar atrás depois de uma reunião no Ministério Público do Trabalho. Vamos ao vivo, ao Terminal 1, na Avenida Constantinoneri, falar com a repórter May Chapiama, que traz mais informações para a gente. Boa tarde, May. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Nessa reunião estavam presentes representantes do Ministério Público, do Sinetran e das empresas de ônibus. E eles decidiram que a paralisação que estava prevista para amanhã está suspensa e que a Prefeitura de Manaus irá adotar medidas no sentido de reequilibrar as contas do sistema até março de 2019. Já em relação aos direitos trabalhistas, que é o que os rodoviários estão reivindicando, o sindicato, a partir de hoje, deve retomar as negociações com cada empresa para evitar possíveis greves. Quanto ao 13º salário dos rodoviários, a previsão é que saia até o dia 20 desse mês. Então, Mariana, a paralisação está suspensa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, May Chapiama, ao vivo do Terminal 1, na Avenida Constantinoneri. E olha, o resultado do leilão da Eletrobras, distribuição Amazonas, está suspenso por ordem da Justiça. A decisão foi confirmada pelo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Mário Sérgio Pinheiro. A suspensão atende a uma ação dos sindicatos de trabalhadores da Eletrobras, que exigem que os impactos da venda sejam avaliados pelo órgão especial da Justiça do Trabalho. A Eletrobras foi vendida para o consórcio formado pelas empresas Oliveira Energia e Aten, na segunda-feira, em Unicoferta. Atendimentos veterinários, serviços de estética e de enfermagem foram oferecidos gratuitamente por alunos de uma faculdade da Zona Sul de Manaus. 600 consultas foram realizadas. Saulo Lopes aproveitou para levar as duas cadelas para avaliação de rotina. O atendimento gratuito veio em boa hora, porque as consultas particulares não estão cabendo no orçamento. Tem uma importância muito grande de um cunho social, de levar a informação para a comunidade, sair daquela clínica e levar mais para um público mais em geral, que não tem o acesso a um veterinário, a uma clínica veterinária, onde muitas vezes o valor é muito caro. O atendimento aos pets foi o mais procurado. Tinham animais de todas as idades. Os mais novos estavam nervosos. Pelo menos 300 consultas foram realizadas. Cão e o gato atualmente são membros da família, são os filhinhos, todo mundo cuida muito bem deles. Mas não foram só os pets que receberam atendimento. Os donos também aproveitaram limpeza de pele e cortes de cabelos. Mais de 600 pessoas foram atendidas com serviços de estética, atendimento pet e vacinação humana aqui na nossa unidade. Estamos encerrando as atividades, muito felizes por prestar esse serviço à comunidade da região da Cachoeirinha. Essa foi a primeira ação realizada por alunos dos cursos de enfermagem, veterinária e estética do Centro Universitário FAMetro. Olha, o panetone não pode faltar no Natal, não é mesmo? Mas esse ano ele pode chegar bem mais caro ao bolso do consumidor. Isso porque o valor do trigo aumentou. Mas para não perder clientes, tem gente inovando na produção com sabores bem típicos aqui do Amazonas. Veja na reportagem. Natal chegando e com ele vem as delícias. Panetone não pode faltar. Nos supermercados tem de todo tipo, para todos os gostos e os preços também variam. É, e nesse Natal o panetone pode chegar ainda mais caro aí na sua casa, no valor de 10% a mais. Tudo porque a farinha de trigo aumentou. Mesmo assim, a venda de panetones deve crescer cerca de 30%, seguindo a tendência nacional. Os supermercados da capital esperam um aumento entre 20% a 28% nas vendas. Inês ganhou destaque no cenário gastronômico, por usar ingredientes regionais na produção de panetones. Entre os sabores estão cupuaçu, banana pacovan, tucumã, tacacá. Tudo para conquistar a preferência dos clientes. É a valorização dos nossos produtos, né? Eu acho que a nossa terra tem que ser mostrada. Tem muitos produtos meus que já foram para fora, que todo mundo conhece e todo mundo quer. Não só o cupuaçu, que já é conhecidíssimo, o açaí, eu faço panetone de tudo. Com a alta dos preços, um panetone desses caprichados da Inês, que antes custava 40 reais, pode chegar até 60. O reajuste foi alto, mas ela garante o sabor, tanto que a procura bem antes do Natal já tem sido grande. É, agora eu tive que mudar os produtos, porque senão você tem muito trabalho, gasto de material e você não tem lucro. E não adianta você fazer uma coisa que não tem lucro. Nas padarias o valor é por peso. O quilo chega a 45 reais. Tem local que produz o próprio panetone. Esse aqui é de frutas cristalizadas, o mais tradicional. E mesmo com a alta do preço, ainda é o mais procurado. Para quem gosta de panetone, o importante é não deixar faltar na ceia natalina. Uma ótima noite para você e até amanhã.